Oi gente linda tudo bem com vocês? A receita de hoje é um pastel de forno assado que desmancha na boca fácil, simples e muito delicioso. Eu aqui já provei o meu. Mas antes verifica se você já é inscrito se não for aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho porque assim que a gente postar o vídeo você é notificado e vem correndo assistir. A gente posta a receita toda semana e eu posso te garantir que é uma melhor que a outra. Também deixe seu like e seja membro do canal. Você sendo membro do canal nos ajuda a crescer e a continuar postando com muito mais frequência. Qual a vontade de ser membro? Você vai ter prioridade de resposta nos comentários, o seu nome será citado nos próximos vídeos e também ficará em destaque aqui na descrição. Espero contar com a ajuda de todos vocês e agora para conferir é só ficar comigo até o final e bora para a receita. Bora aprender a fazer esse pastel que derrete na boca. Então enquanto eu vou fazendo a receita para vocês eu vou falando os ingredientes e também vou deixar na descrição do vídeo. Ingrediente e quantidade. Aqui eu já separei duas xícaras de farinha de trigo. Lembrando que antes de começar a preparar a massa você já prepara o recheio também, tá bom? Porque aí já facilita. Deixa eu pegar aqui só uma espátula para tirar a margarina aqui do nosso depósito, que são quatro colheres de margarina. Aqui a minha margarina está em temperatura ambiente e são quatro colheres, tá bom? A gente vai precisar também de 100 ml de leite, mas aí a gente vai colocar aos poucos, até dar o ponto da massa. E um ovo, também em temperatura ambiente. Aqui eu vou misturar um pouco primeiro com a espátula e depois a gente vai usar as mãos. Eu não faço para vender, mas hoje eu estou usando luvas porque eu não posso cortar minhas unhas. Eu também tenho um canal de unhas decoradas, então eu preciso manter minhas unhas grandes. Se você quiser conferir é só depois ir lá, é do da unhas decoradas. Dá uma conferida, aproveita para se inscrever e deixar aquele like também que vai ajudar demais a crescer o nosso canal. Então vamos aqui continuar com a receita. Aí aqui a gente vai misturar. Vou tirar o excesso aqui da espátula para começar a colocar as mãos e ir colocando aos poucos o leite. Aí aqui você vai fazendo esse movimento com a ponta dos dedos até virar uma farofa, que esse é o segredo para o pastel ficar derretendo na boca. Sem pressa, com calma, até dar o ponto de uma farofa. É o verdadeiro pastel de forma, né amor? É o verdadeiro pastel de forma. Isso mesmo. Fica delicioso. Também tem que fazer esse movimento assim com as pontas dos dedos para não ativar o glúten. Então essa massa não precisa ser solvada. Vou aqui fazer esse movimento até chegar ao ponto de farofa e eu volto para achar o ponto para vocês, beleza? Pronto gente, aqui já chegou no ponto de uma farofinha. Ficou bem soltinho. Aí agora com a ajuda do meu câmera ele vai colocar o leite aos poucos. Tá bom? É que a gente vai misturar até ficar uma massa, até unir, né? Todos os ingredientes agora. Não vai ficar uma farofa. A gente separou 100 ml de leite, mas aí se não precisar usar tudo não tem problema. Aqui já está começando a unir, a gente vai colocar mais um pouquinho. Tá bom, meu amor? Obrigada. Eu acho que não vai mais precisar do leite e aqui eu vou mexer a massa até ficar uma massa bem consistente. A gente vai misturar a massa até ela não ficar mais grudando nas mãos, tá bom? Então gente, aqui a massa já está no ponto. Aí agora a gente vai pegar um saquinho, vai colocar na geladeira por 30 minutos. Porque a gente depois vai abrir com o rolo, então ela precisa ficar um pouquinho mais firme. Mas ela não está grudando nas mãos. A massa ficou linda, perfeita. Então a gente só quer ela só mais um pouquinho consistente, tá bom? E o leite a gente acabou usando só 50 ml. Então aqui é só levar para a geladeira e depois a gente volta para dar continuidade, tá bom? Gente, já voltei. Tirei a massa da geladeira e agora a gente vai abrir. Também vai precisar de um rolo, tá? Para abrir a massa. Acabou? Oi, irmão. Não esqueça de dar o recadinho de membros como faz para se inscrever. Ah tá, bora lá. Ah, aviso muito importante. Se você quer ser membro aqui do canal, quais são as vantagens de ser membro? A vantagem de ser membro é que você vai ajudar o nosso canal a crescer muito mais rápido. Seu comentário também vai ficar em destaque e prioridade para ser respondido muito mais rápido. E também o seu nome pode ser citado. Pode ser citado não. Vai ser citado no próximo vídeo. E também vai ficar aqui na descrição também em destaque. Para você ser membro é só clicar no botãozinho Seja Membro e assim vai ajudar o nosso canal a crescer muito mais rápido. Tá bom? Estou contando com a ajuda de vocês. Pronto, agora vamos abrir a massa. Então nem precisa colocar plástico aqui na bancada. A massa ficou linda, não foi amor? Ficou perfeita. Olha só a consistência dela. Aí aqui a gente vai colocar um pouco de farinha. Polvilhar, né? Aqui para facilitar a gente abrir a massa. A bancada está limpa. E aqui a gente coloca a massa e com o rolo ou qualquer utensílio que possa facilitar a abertura dessa massa. E eu vou abrindo até chegar na espessura que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Olha só como abre fácil. É só polvilhar um pouquinho de farinha que já facilita a sua vida. Pronto, aqui eu já abri uma boa parte da massa. E com um utensílio. Aqui como eu não tenho cortador também eu não vou deixar de fazer a receita. Peguei um depósito e aqui eu vou cortar. Dessa forma. Essa daqui é a espessura da massa. Nem muito fina e nem muito grossa. E assim a gente vai fazer com toda a massa. É aqui a gente tira o excesso da massa. Para depois a gente juntar com a outra parte e abrir novamente. Aqui o meu recheio vai ser de frango. Aqui eu já preparei, já desfiei. O recheio vai ficar ao seu gosto. Deixa eu fazer assim. Aqui a gente vai puxar a massa. Para fechar. E com a ponta dos dedos a gente vai fechando. Pode ser com garfo também, amor. Pode ser com garfo já para ficar aquele detalhe bem bonito também. No pastel. Olha só que coisa mais linda. E aqui a gente já pega e coloca na forma. Não precisa untar a forma porque a massa já é bem amanteigada. E assim a gente vai fazer em toda a massa que a gente abriu. Colocar mais um pouquinho de recheio aqui. Se quiser também coloca frango com queijo. Vai ficar muito delicioso. Presunto com queijo. Aqui a gente fecha. E com a ponta dos dedos a gente sela a massa. Pega o garfo. E faz um mimo. Para o pastel ficar muito lindo. Olha só que graça. Perfeito. E assim eu vou fazer com toda a massa. Pronto gente. Já finalizei aqui. Já fiz todos os pastéis. Coloquei na forma dando espaço de um para o outro. Se vocês tiverem curiosidade em saber a medida aqui do meu utensílio que eu usei para cortar. Ele mede 10 centímetros, tá? O meu cortador importado. Mas é opcional, né? É opcional. O tamanho do pastel, amor. Isso mesmo. Você escolhe também o que você quiser. E aqui com a gema. Separei ela da clara. E a gente vai pincelar aqui. Para quando ele asser ele ficar bem douradinho e muito mais bonito. E aqui eu vou fazer em todos os pastéis. Aproveitando, não esquece de dar o like, né amor? Isso. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário também. Eu amo ler cada um deles. E caso você faça mais quantidade de pastel, é só colocar um pouquinho de leite dentro da gema. E vai render bem mais. Para não usar muito ovo. A quantidade de massa que a gente fez ainda deu 13 pastéis de forno. E aqui só para dar um toque mais especial, a gente vai colocar um pouquinho de orégano. Pachéu de forno com orégano super combina. Perfeito. E com recheio de frango. Vai ficar maravilhoso. Lembrando que já ligou o forno, né amor? Isso. O forno já está pré-aquecido em 180 graus, tá bom? E agora não precisa de mais nada. É só colocar no forno 180 graus. E deixar até ficar bem douradinho. Depois eu volto para a gente fazer aquela degustação maravilhosa. Gente, já voltei com os pastéis de forno assados. Olha como ficaram lindos. Tá um cheiro maravilhoso aqui na cozinha. E eu vou pegar um para provar, é lógico, né? Que eu não vou perder essa oportunidade. A massa como fica fininha. Também quero, amor. Delícia. Perfeito. Delicioso. Aprovado? Espetacular, amor. Espero também que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia e também por ter ficado até o final. Um grande beijo no coração de vocês. E antes de sair do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal também, se ainda não é inscrito. E ativar o sininho, porque assim que a gente postar o vídeo, você é notificado e vem correndo assistir. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.